Aí, é o baile dos vigaristas É pra você dar bola Médico fosse com um talento Sou ofegante você percebendo Bote uma trota essa puta safada Quero já terá Médico fosse com um talento Sou ofegante você percebendo Médico fosse com um talento É a viada do TikTok P.H. 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 Médico fosse com um talento Sou ofegante você percebendo Bote uma trota essa puta safada Quero já terá Médico fosse com um talento Médico fosse com um talento Sou ofegante você percebendo Seu ópegote você percebendo Bote uma troca, essa puta safada Quero jantar Seu ópegote você percebendo Boa me a do tique Boa me a do tique Seu ópegote você percebendo Bote uma troca, essa puta safada Quero jantar Boa me a do tique Boa me a do tique Boa me a do tique É o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela, hein